Música Boa noite Ao darmos início a esta solenidade Solicitamos a gentileza de todos que mantenham seus celulares desligados Ou no modo silencioso Senhoras e senhores É com muito orgulho que damos início a solenidades de certificação Do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec Do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba Campus Guarabira Salientando que essa é uma pequena mostra do compromisso institucional Que firmamos com a região metropolitana de Guarabira Quando da implantação deste campus O Pronatec é um programa do governo federal Em parceria com os Institutos Federais de Educação Que oferta cursos técnicos e de formação inicial e continuada gratuitos E de qualidade para vários grupos, dentre eles trabalhadores e alunos É um programa interinstitucional Que envolve instituições ofertantes e demandantes Dentre seus principais objetivos Destacam-se a expansão, interiorização E democratização da oferta de cursos de educação profissional E o aumento de oportunidades educacionais aos trabalhadores O Pronatec Campus Guarabira Iniciou-se em novembro de 2012 Ofertando quatro cursos de formação inicial e continuada Sendo duas turmas de operador de computador Uma de locutor e apresentador Além de uma turma de operador de áudio Em 2013, mais nove cursos FIC foram executados Com duração de 240 horas Sendo duas turmas de montador e reparador de computador Uma turma de vendedor Uma turma de recepcionista de eventos Uma turma de auxiliar administrativo E uma de agente de desenvolvimento cooperativista Através do Pronatec Campus Todas as turmas citadas tiveram como demandante A segunda gerência regional de ensino Além disso, três cursos foram ministrados Em duas unidades remotas do programa Operador de computador e auxiliar administrativo Na unidade remota de duas estradas E auxiliar administrativo na unidade de Serra da Raiz Como se trata de um programa de múltiplos executores É graças ao empenho de cada demandante E da unidade ofertante Que estamos realizando hoje Este momento de certificação Senhoras e senhores Neste momento Convidamos para compor a mesa de honra As seguintes autoridades O pró-reitor de ensino Senhor Paulo de Tarso Costa Henriquez Que representa nesta solenidade O magnífico reitor João Batista O diretor-geral do Campus Guarabira Senhor Humberto Gomes da Silva Júnior O vice-prefeito José Antônio de Lima O gerente regional de educação O senhor Antônio de Pádua Moura Costa O deputado estadual Ranieri Paulino Anunciamos também as presenças De José Gomes dos Santos Presidente da Associação de Trabalhadores Rurais Do Carrasco e de Sítios Vizinhos Manuel Antônio dos Santos Presidente da Associação Comercial E Empresarial de Guarabira A SEG Antônio Alves da Silva Ministério de Desenvolvimento Agrário MDA José Antônio de Lima Vice-prefeito Professora Gracina Pontes Barbosa Coordenadora Pedagógica do Município José Genuíno Ematé José Andrade Francisco Filho Secretário Municipal de Cultura e Turismo Marcelo Bandeira Ferraz Secretário Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca Também queremos convidar para compor A mesa o nosso Golberi Chagas Convidamos todos para a celebração do Hino Nacional Brasileiro O 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 Hino Nacional Brasileiro A CIDADE NO BRASIL 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 A PREFERENTURA DE GUARABIRA ATRAVÉS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AÇÃO SOCIAL EDUCAÇÃO BEM COMO AGRADICEMOS TAMBÉM A EMATE AS EXPECTATIVAS DAS UNIDADES OFERTANTES E DEMANDANTES DESSE PROGRAMA É QUE CADA UM DE VOCÊS ALUNOS AGORA CAPACITADOS FAÇAM PARTE DE VOCÊS NESSE PROCESSO PROFISSIONALIZANTE CONVERTAM O QUE APRENDERAM EM CONDIÇÕES PRÓPRIAS DE EMPREGABILIDADE ATVIDADE EMPREENDEDORA É UMA IMPORTANTE AÇÃO DE AUTOINVESTIMENTO ESA QUALIFICAÇÃO É APENAS A PONTA DE PARTIDA PARA NOVOS INVESTIMENTOS PROFISSIONALIZANTES NA CARRERA DE VOCÊS TODOS TERÃO EM MÃOS A CREDENCIAL DE UMA INSTITUIÇÃO DE RENOME COMO O IFPB PARA ATUAREM NO MERCADO DE TRABALHO EXTERNO NESSE MOMENTO MEU AGRADECIMENTO A EQUIPE QUE EXECUTA O PROGRAMA EM GUARABIRA SITAM-SE AGRADECIDOS NA PROPORÇÃO DO QUANTO CADA UM DE VOCÊS SE DOARAM PARA O EXITO DESSE PROGRAMA A VOCÊS MEUS PARABÉNS PELO ESFORÇO PELA CRENÇA NO PAPEL EDUCATIVO DE NOSSO INSTITUTO NOSSO RELACIONAMENTO NÃO SE ACABA AQUI COMUNICAREMOS AO CINE DO MUNICÍPIO VEM COMO AS EMPRESAS INTERESSADAS NOS SERVIÇOS DE VOCÊS A COMPETÊNCIA QUE CADA UM DE VOCÊS PASSAM A TER A PARTIRIDO E AGORA QUE O PRONATEC ENTREGA A COMUNIDADE MAIS DE 200 CAPACITADOS AO TODO POR FIM ENCERRO MINHAS PALAVRAS CITANDO SUA EXCELÊNCIA A PRESIDENTE DESSE PAÍS QUANDO DIZ QUE O PRONATEC É UMA DAS CHAVES PARA O FUTURO DO BRASIL POR TANTO QUE CADA UM DE VOCÊS POSSAM FAZER DAS CHAVES DO ENSINO QUE ELAS ABRAM AS PORTAS DA EMPREGABILIDADE O MEU MUITO OBRIGADO ANUNCIAMOS TAMBÉM ANUNCIAMOS TAMBÉM O PRONUNCIAMENTO DO GERENTE REGIONAL DA EDUCAÇÃO ANTÔNIO DE PADO AMOURA COSTA BOA NOITE A TODOS E A TODOS A TODOS AS AUTORIDADES QUE FAZEM A MESA É MUITO IMPORTANTE E É MUITO EMOCIONANTE QUANDO A GENTE VER UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO A NÍVE DO IFPB SE CHEGAR A GUARABIRA E ABRAÇAR UM PROGRAMA COMO ESPORONATEG EU FALO ISSO PORQUE TEM UMA EXPERIÊNCIA DE 3 ANOS DO PROJOVEN URBANO NÓS RESGATAMOS JOVENS DE 18 A 29 ANOS QUE ESTAVAM EXCLUIDOS DANDO UMA PROFISSÃO HOJE NA ÁREA DE TELEMÁTICA ENTÃO FICA A MINHA SATISFAÇÃO E A MINHA EMOÇÃO DE VER TANTOS JOVENS PORQUE NÃO É FÁCIL A CAMINHADA DA EDUCAÇÃO E QUE VOCÊS TENHAM EM MENTE QUE ESSE É O PRIMEIRO Degrau DA VIDA DE VOCÊS QUE MUITAS VEZES NÓS TEMOS JOVENS QUE CEIFAM SUAS VIDAS POR NÃO ENTRAR NA UNIVERSIDADE MAS NÃO É A REALIZAÇÃO DO SER HUMANO NÃO É SÓ A UNIVERSIDADE PODE SER A PARTE TECNOLÓGICA A NÍVEL DE ENSINO MÉDIO ENTÃO GOSTARIA DE PARABENIZAR A TODOS E DIZER AOS SENHORES QUE A SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO PERTENCENTE AO ESTADO DA PARAÍBA ESTADO E PORTAS ABERTAS PARA FIRMAR E CONTINUAR COM ESSA PARCERIA MUITO ABERTO ANUNCIAMOS O PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO ESTADUAL RANIERI PAULINO Boa noite a todos cumprimentar o meu querido reitor e conterrâneo digo reitor porque estou tentando profetizar o reitor ainda é o professor João Batista mas quero vê-lo minha torcida pessoal meu caro Paulo Itasso como reitor porque conheço de perto o seu trabalho quero cumprimentar o vice-prefeito neste ato representando o prefeito de Guarabira José Antônio de Lima conhecido como Zé do Empenho pessoa carismática e querida por todos nós professor Pádua gerente da segunda regional de ensino do estado da Paraíba professor Humberto porque tenho também grande admiração e ser contemporâneo dessa luta meu caro professor Humberto e conheço de perto também o seu trabalho a sua equipe ao exemplo professor Gouberi de Liev tantos outros e outras companheiras que estão que fazem o Instituto Federal de Educação da Paraíba aqui em Guarabira meu caro professor meu caro empresário doutor Manuel Antônio caros formandos né meus cumprimentos especiais meus parabéns trago aqui muito mais do que os parabéns é reafirmar os nossos compromissos né eu na Assembleia da Paraíba a gente sabe que como é difícil no exemplo do vereador meu caro Marcelo Bandeira secretário municipal Zé do Empenho sabe disso né um deputado estadual é mais ou menos um vereador em nível estadual mas quando eu assumi o mandato deputado estadual em 1º de fevereiro de 2007 a primeira audiência que eu solicitei foi o reitor João Batista professor João Batista eu estou aqui pro senhor dizer o que é que eu tenho que fazer pra nós conseguirmos o Instituto Federal de Educação para minha cidade para Guarabira me apresente aqui uma lista de metas de tarefas o que é que eu preciso fazer como deputado estadual sei que posso muito pouco dentro da Assembleia mas eu não quero estar na Assembleia buscando isso eu quero ir a Brasília e fomos inclusive em audiências no Ministério de Ciência e Tecnologia também porque no início se falava em CVT precisava do Ministério de Ciência e Tecnologia diversas vezes estivemos no Ministério de Educação com Haddad que hoje é prefeito de São Paulo buscando e às vezes um bocado de autoridade grande e eu lá de Enxerido deputado de um estado pequeno como a Paraíba mas buscando né sendo um trabalho perene e esta consolidação ele está vindo já é prova da consolidação essa conclusão de curso de hoje tem lá a nossa estrutura física que está sendo construída dentro de um cronograma que foi estabelecido pelo Governo Federal então eu venho aqui parabenizar vocês reafirmar os compromissos mas também fazer um registro um registro de uma equipe operosa que o FPB de Guarabira tem né e que desde o conceito né nacional né que não é apenas o FPB da Paraíba né eu acho que vocês tem trabalhado integrado isso que faz a diferença desde o Ministério da Educação passando sem dúvida alguma pelos governos e pela decisão de governo que foi uma decisão política para o FPB estar aqui em Guarabira eu não podia deixar de registrar e agradecer ao presidente Lula ex-presidente do Brasil porque foi uma decisão dele sim que o FPB veio para Guarabira porque naquela época a prefeita Fátima em cadeira de rodas foi pedir pediu como também a Universidade Federal mas o FPB com a sua logística com a sua agilidade conseguiu se organizar e hoje está aqui então eu tinha que fazer esse registro também e a presidente Dilma não é o Governo Federal e a vocês que tem sem dúvida alguma o PIB o PIB econômico de Guarabira é outro a partir da presença do IFPB meus caros professores e professoras o PIB intelectual de Guarabira e da região do Brejo é outro com a presença com as vossas presenças aqui o PIB sem dúvida alguma econômico será outro a partir da conclusão desses e tantos cursos que virão fica aqui o nosso registro mais uma vez renovando a nossa disposição eu me sinto como deputado do IFPB sim e vocês contam comigo para o que der para o que vier para consolidar esse grande projeto que sem dúvida alguma vai fazer revolução na educação da nossa região e da nossa Guarabira muito obrigado a todos meu boa noite Anunciamos o pronunciamento do vice-prefeito José Antônio de Lima para o reitor professor Paulo Itaz professor Humberto deputado Daniel Paulino professor Pada gerente da segunda região de ensino aqui de Guarabira secretário Marcelo Bandeira quero saudar aos demais secretários que se encontram aqui nesta noite aos alunos que estão recebendo hoje né esse diploma de capacitação graça ao apoio do IFPB que está instalado aqui em Guarabira lá no CAIC já esteve no Paulo VI e agora está sendo uma coisa certificada ali frente ao CAIC da saída para a Lassagir uma obra que está de vento e popa e esperamos que essa obra seja entregue o mais breve possível a coletividade guarabirense e a coletividade do brejo paraibano eu também enquanto vereador do município de Guarabira dei também meu contributo para que o IFPB chegasse a Guarabira me recordo vereador Marcelo Bandeira que por diversas vezes na outra legislatura estivemos em audiência com o professor Paulo Itaz com o reitor João Batista solicitando que o IFPB viesse para Guarabira e graças a Deus tem uma extensão aí de João Pessoa e graças a Deus está praticamente há poucos meses podemos dizer assim que o serviço público deputado não avança como a gente espera temos entraves burocrático do serviço público mas esperamos que esse ano ainda aquela unidade possa ser entregue aos guarabirenses e aos brejeiros porque se depender de nós que fazemos a classe política de Guarabira do prefeito Zenon Toscano que por motivo superior não pode comparecer nesta noite na qualidade do seu vice estou aqui lhe representando ele também vai medir esse esforço para que aquela construção seja realizada o mais breve possível aqui em Guarabira e fico feliz como muito bem disse o deputado Ranieri que o PIB de Guarabira está bem melhor com essas pessoas se capacitando a gente sabe hoje a dificuldade que tem de ingressar no mercado do trabalho você hoje tem que ter realmente muita capacitação né e espero que você não fique só nesse primeiro momento que galgue uma especialização um mestrado um doutorado para que possa conseguir os seus objetivos fico feliz porque tem um sobrinho da minha esposa que vai receber o diploma hoje de recepcionista ele está ali Everton Domingo já estava até um pouco desiludido com os estudos porque terminou o segundo grau e ficou parado mas resolveu fazer esse curso de qualquer maneira é uma profissão e ele pode a qualquer momento né ingressar no mercado de trabalho então quero parabenizar a todos desejar sucesso e que consiga os seus objetivos muito obrigado anunciamos o pronunciamento do diretor-geral do campus Guarabira Humberto Gomes cheguei num momento bem apropriado mas boa noite a todos em nome do professor Paulo de Tarso gostaria de cumprimentar os demais membros da mesa e a todos os presentes em especial aqueles que hoje receberão a certificação e passarão a atuar na área de comércio e cooperativismo a missão do IFPB em Guarabira em especial está sendo realizada e aí cabe a cada um de nós meditarmos para que isso seja possível o que é que se faz necessário quem está por trás dos bastidores para tornar isso possível e nesse momento é a oportunidade em que eu quero olhar para a minha equipe e dizer que vocês que fazem o IFPB que estão atuando no programa Pronatec e em nome do professor Gouberi eu gostaria de parabenizar toda essa equipe para o professor Ramon na extensão e estender esses meus cumprimentos a todos vocês que hoje fazem jus a essa certificação que vocês possam colocar em prática tudo aquilo que vocês adquiriram por conhecimento oferecido por esses profissionais e que vocês tenham sucesso que vocês almejam a missão do IFPB Guarabira do IFPB está cumprida e a gente fica muito satisfeito quando realizamos momentos como esse e esperamos ter outros momentos em conversa com o professor Gouberi ele me informava que o próximo evento que esse é o segundo que realizamos o terceiro evento com certeza nós teremos um número de alunos eu acho que quase três vezes mais o que estão aqui presentes hoje então meus parabéns a todos vocês aproveitem essa oportunidade as portas abriram comércio para o emprego e o que o IFPB deseja a todos vocês é sucesso boa noite a todos Anunciamos o pronunciamento do pró-reitor de ensino Paulo de Tarso Costa Henriquez bom boa noite primeiro eu quero cumprimentar a mesa cumprimentar aqui o vice-prefeito José Antônio de Lima cumprimentar o deputado Ranieri Paulino gerente regional Antônio de Pádua o professor Humberto em nome do qual cumprimento todos os componentes da da equipe que trabalha aqui no campus Guarabira o professor Gouberi em especial quero cumprimentar todos aqueles que fazem parte do projeto do Pronatec sei que as pessoas além de darem suas 40 horas diárias elas também estendem um pouco mais sua atuação em favor de Guarabira e unidades remotas de modo a expandir os tentáculos aqui do Instituto Federal da Paraíba e antes de prestar mais uma vez contas a vocês na minha passagem por Guarabira queria dizer que o professor João Batista gostaria de estar aqui nesta noite mas vocês bem sabem que nós tivemos uma mudança de ministro recentemente e nós estamos também em fase de mudança de secretário inclusive quero comunicar que um conterrâneo nosso professor Alessio Trindade que hoje é o diretor da rede federal deve estar assumindo como secretário da CETEC então tem muitas mudanças acontecendo no momento em Brasília o secretário atual o professor Marco Antônio está indo para a casa civil junto com o ministro Mercadante e com essas mudanças todas o atual secretário estava fazendo uma última rodada de avaliações com reitores para poder no caso cumprir a nova missão que terá pela frente nós viemos aqui a Guarabeira para servir o Instituto Federal da Paraíba até bem pouco tempo atuava apenas em João Pessoa Cajazeiras mais recentemente em Campina Grande final de 2008 houve a fusão do antigo CEFET com a Escola Agrotécnica Federal de Sousa final de 2008 nós éramos quatro unidades em quatro cidades do estado naquela época já tínhamos feito processo seletivo para mais cinco unidades Cabedelo Picuí Monteiro Princesa Isabel e Patos mas já havia um anseio maior da participação do Instituto Federal e outras unidades do estado da Paraíba e dentre as possibilidades para o IFPB expandir suas atividades a que veio com maior força no primeiro momento já foi relatado aqui pelo deputado Ranieri Paulino foi Guarabeira então mesmo antes da expansão três começar oficialmente suas atividades Guarabeira já começou naquela época como um campus avançado do Instituto Federal e é por conta dessa presença forte esse anseio forte do município de Guarabeira e região que o IFPB na expansão três tem como seu primeiro campus oficial o campus do IFPB de Guarabeira todos nós trabalhamos muito para que isto acontecesse não apenas para obter uma sede física para isso mas para conseguir os professores e os técnicos administrativos necessários para que isso acontecesse e desde então há sempre que o MEC libera vagas e isso não foi diferente agora no mês de janeiro e fevereiro nós continuamos a alocar professores e técnicos administrativos aqui para o campus de Guarabeira outros continuam na caminhada para acontecer isso aí nós tivemos a grata possibilidade de não apenas iniciar as atividades em Esperança Catolé do Rocha e Itaporanga já com a construção do campus desses municípios mas já começamos a ofertar ter atividades em funcionamento em Catolé do Rocha e Belém do Brejo do Cruz dentro em breve nós liberaremos as licitações de Itabaiana e Santa Rita já estamos com um centro de referência além do campus Cabedelo funcionando em Cabedelo que é o centro de referência em pesca e navegação marítima e o MEC já autorizou o funcionamento de campos avançados em Pedra de Fogo no bairro de Mangabeira em João Pessoa o centro de referência de navegação vai passar a ser campus avançado nós teremos uma unidade aqui em Areia o antigo hotel Bruxa Chá vai estar ser transformado no campus do IFPB e as notícias alviçareiras que temos recentemente são que também esperamos que essas notícias se confirmem nós teremos campos avançados em Soledade e Santa Luzia vejam nosso estado é um estado como foi dito dentre os estados da federação um estado pequeno e que ainda do ponto de vista socioeconômico tem muito a evoluir todos que fazem o Instituto Federal sejam aqueles que momentaneamente estão na reitoria sejam aqueles que estão trabalhando nos campos estão procurando dar sua contribuição ao estado da Paraíba é uma grande responsabilidade que nós temos na equipe dos professores técnicos administrativos e terceirizados nós temos não apenas pessoas que são do estado da Paraíba mas vários professores e técnicos administrativos que são de outros estados que estão no momento prestando dando sua contribuição para o desenvolvimento da Paraíba então repito que viemos para servir parabenizo a todos os servidores docentes técnicos administrativos terceirizados e aqueles que trabalham para o Pronatec que estão trabalhando por meio das possibilidades que o Pronatec permite contratarmos pessoas que não são do quadro permanente parabenizo a todos pelo trabalho que vem realizando esperando esperamos que não apenas em Guarabira mas nas unidades remotas que já existem as que vierem a existir que esse trabalho se multiplique e que possamos honrar o compromisso que assumimos com a comunidade da região estou há 31 anos na casa para mim tem sido uma grande honra e grande prazer contribuir com essas ações e espero que aqueles que chegaram no IFPB há algum tempo que também envidem cada vez mais esforços para ajudarmos o nosso estado em especial essa região a se desenvolver porque desta maneira a qualidade de vida para todos nós melhorará parabéns a todos desejo sucesso aos alunos que hoje concluem seus cursos e quero lembrar a todos que o IFPB além dos cursos de qualificação profissional que alguns conhecem também pelo nome de curso de formação inicial e continuada tem cursos técnicos seja eles pós-médios ou integrados ao ensino médio cursos superiores no momento em Guarabira estamos trabalhando com cursos superiores de graduação mas no futuro próximo se Deus quiser estaremos também com curso de pós-graduação Lato Senso e quem sabe da mesma forma que João Pessoa que hoje já tem curso de mestrado funcionando e se prepara para ofertar curso de doutorado além do trabalho que vem sendo realizado em Sousa em Monteiro e outros campi para oferta de programas de pós-graduação estricto senso como mestrado e doutorado que no futuro muito breve além da ampliação dos cursos técnicos de cursos de graduação nós possamos via ter cursos de pós-graduação Lato Senso estricto senso aqui em Guarabira parabéns a todos agradeço a atenção mais uma vez que vocês têm nos dispensado mas para mim é uma felicidade porque já há algum tempo sou filho da terra muito obrigado Iniciaremos neste momento a entrega simbólica dos certificados de conclusão dos cursos do Pronatec Convidamos a aluna Rayane Assunção do curso de Agenda e Desenvolvimento Cooperativista para receber do deputado Ranieri Paulino seu certificado Convidamos a aluna Rosane Alves do curso de Vendedor para receber do presidente Antônio de Pado Amoura 2ª Regional Guarabira Convidamos a aluna Flaviana Sales do curso de Auxiliar Administrativo para receber do Coordenador Adjunto do Pronatec Golbery Chagas seu certificado Convidamos agora a aluna Maria das Vitórias do curso de Recepcionista de Eventos para receber do Humberto Gomes seu certificado Convidamos agora o aluno Iago Felipe Ferreira do curso de Montador e Operador de Computadores para receber para receber seu certificado do vice-prefeito José Antônio de Lima Por fim convidamos o aluno Jandielson José dos Santos do curso Montador e Reparador de Micro para receber do Pró-Reitor de Ensino Paulo de Tarso seu certificado Após a entrega dos certificados ouviremos agora o pronunciamento da aluna representante das turmas do Pronatec Joyce Line Gatlin Boa noite Este é um momento de muita alegria para todos nós alunos do Pronatec Campus Guarabira A semente foi plantada e hoje estamos aqui para colher os frutos foram meses de dedicação esforço e muito aprendizado só temos que agradecer primeiramente a Deus e aos nossos familiares assim como toda a direção e coordenação e professores que nos ajudaram a chegar até aqui além de todo o conteúdo aprendido tivemos a oportunidade de fazer grandes amigos e conhecer lições de vida que levaremos para sempre não podemos esquecer da empregabilidade um dos principais objetivos do Pronatec no campo hoje temos muitos alunos inseridos no mercado de trabalho se observamos esta cerimônia foi organizada por uma empresa formada por alunos de um curso de recepcionista de eventos isso só prova o compromisso do campus e do programa com o crescimento da região chegar até aqui foi um desafio concluímos mais uma etapa de nossas vidas com um novo lema que nos ensinou durante todo esse período desistir nunca perseverar sempre muito obrigada de quatro turmas em 2012 e em nove de 2013 o Pronatec FPB chegará em 2014 a 50 turmas a serem ofertadas em 13 municípios do brejo paraibano Guarabira Pilões Belém Duas Estradas Serra da Raiz Lagoa de Dentro Jacaraú Solânia Sertãozinho Tassima Dona Inês Itapororoca e Riachão serão mais de 1.500 alunos a serem atendidos em apenas um semestre o IFPB Campus Guarabira através do Pronatec capacitará jovens e adultos para o mercado de trabalho desenvolverá condições propícias de empregabilidade e gerará trabalho e renda para docentes e apoio administrativo externos que atuarão na execução do programa senhoras e senhores agradecemos o comparecimento de todos a esta solenidade e convidamos neste momento o pró-reitor de ensino Paulo de Tarso para declarar a encerrada Bom, desejando uma boa noite a todos e um bom retorno para as suas residências ou se forem aproveitar aí a prévia carnavalesca encerro essa sessão de conclusão das turmas do Pronatec do Instituto Federal da Paraíba Campus Guarabira Boa noite Desejamos a todos uma boa noite